Poesia é da hora! Salve, salve Gilberto Cruz, brasilã de ouvintes, poetas de plantão. Tudo bem aí com vocês? Na medida do possível. Eu sou Mara Mendes e esse é o nosso boletim Poesia é da hora de todos os domingos aqui na programação do meu caro amigo Cantareira FM. E um domingão todo especial, né Gilberto Cruz? Dia das mães, parabéns aí todas as mamães que nos ouvem na Cantareira FM. Sintam-se abraçadas, que dia lindo. Dia das mães, felicidade a todas. Bora seguir então com a nossa pauta do dia que são os nossos abraços poéticos deixar todo mundo naquela vibe da hora boa que o boletim Poesia é da hora tem. Dicas culturales, dicas culturales. Separei aqui um sarau, música e oficina. Daqui a pouco vou falar sobre cada um deles. E pra fechar daquele jeito todo especial que a gente fecha o boletim, poesia neles, poesia nelas. E a poesia deste domingão, dia das mães, vem de Guarulhos de Gilberto Cruz. Eu tô falando do texto da Carolzinha Silva. Salve, salve, Carolzinha. No final do boletim Poesia é da Hora, eu vou ter a honra de ler um texto seu, beleza? Bora então de abraço, poesia, salve, salve geral aí. Coletivo Poesia é da Hora, 11 anos de história, Família Sobrevivente 01ZL, poetas do Tietê, salve, salve, Inês, Mioto, Patrícia, Pantaleão, Chantilly e Listas Negras, Eliana de Castela, Rio Branco, Acre, Alay Diniz, Zona Oeste, Ana Paula, Mauá, São Caetano, Agenda Periférica, Ronaldo, Carolzinha Silva, Guarulhos, Lígia Regina, poeta, Beatriz Gomes, Elisa, Erton Moraes de Osasco, salve, salve, de Jaume Pereira, Zona Sul, Clarice do Jardim Guarani, Gênio X Rap de Minas Gerais, Madalena Silva de Senador Pompeu, salve, salve aí, sintam-se abraçados todas, todos e todes que nos ouvem na programação do meu caro amigo. Dicas culturais. Primeira dica Gilberto Cruz do Boletim Poesia da Hora é para hoje, dia 14, a partir das 15 horas. Vai rolar uma regueira da hora na Casa de Cultura Raul Seixas. Casa de Cultura Raul Seixas, regueira, com a temática Positividade e Atividade Sempre. Quem estiver por perto, quiser colar, a partir das 15 horas, é só chegar junto para curtir a regueira. Segunda dica bem maneira também é uma oficina de RPG. A oficina de RPG vai acontecer dia 20, agora do 5, dia 20 do 5, sabadão, às 15 horas, na CSS Vira Lata Caramelo, que fica na Rua Sumaré, 732, em Santo André, oficina de RPG, às 15 horas, dia 20 de maio. Última dica para a gente fechar é uma oficina de DJ, com o DJ Tony Índio. Essa oficina vai rolar dia 24 de maio, vai ter também um bate-papo, a partir das 21 horas. Ele vai contar um pouquinho como se tornou DJ, a importância do cenário musical, os tipos de equipamento. Esse projeto foi contemplado pelo Vai e vai rolar no Bloco do Beco. O Bloco do Beco fica na Rua Bento Barroso Pereira, 288, no Jardim Ibirapuera. Abraços poéticos, ok? Dicas culturais, tudo certo. Agora vamos partir para o que, Gilberto Cruz? Poesia Neles! Poesia Neles! Poesia Nelas! Deste domingão, segue com a Carolzinha da Silva. Salve, salve, Carolzinha! Que barato ler seu texto aqui. Obrigada, viu? Obrigada pela confiança de a gente poder ler aqui o seu texto. A Carolzinha, como ela se intitula, ela é cantautora, cantautora, escritora, psicóloga da periferia de Guarulhos. Acredita na arte como um instrumento de resistência, empoderamento feminino e transformação social. Eita, Gilberto Cruz! Carolzinha, peço licença para ler este texto. É mais ou menos assim. Precisamos resgatar a sabedoria milenar das nossas antepassadas. Para uma boa entendedora, meia palavra da Diamila basta. Vovó já dizia Mente vazia, oficina do patriarcado. Depois não adianta chorar pelo chá de barbatimão derramado. É sabido que ao lado de toda mulher, sempre há grandes mulheres. Não estamos aqui para competir umas com as outras, muito pelo contrário. As últimas serão as primeiras, pois é assim que a igualdade deve ser. Importante lembrar que cão que ladra morde, não pague para ver. Corre, socorre, de machista e bobo, todo homem tem um pouco. Anse, permita-se sorrir de novo. São muitos ensinamentos passados, de geração em geração. Viva as avós que moram no fundo do nosso coração. Eita, Gilberto Cruz, que texto da hora da Carolzinha, hein? Pelo amor de Deus, me senti representada por esse texto. Esse texto chama-se Viva as Vovós, Viva as Vovós, do livro dela também. Pô, Carolzinha, muito obrigada, viu, por essa oportunidade de ler o seu texto. Agradeço muito e já me despeço também do boletim, pois é da hora. Agradecendo aí, Gilberto Cruz, programa Meu Caro Amigo, por esse espaço aí. E vamos que vamos, domingo que vem, Romeica, no Próximo do Próximo Sou Eu, com o texto de Alay Diniz. e a gente segue assim, beleza? Boa semana pra todos, fiquem em paz, até uma próxima. Fui!